Fala guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse aqui eu vou falar sobre o candidato entusiasta, o que é isso? É aquele cara que ele sabe tudo, absolutamente tudo sobre carreira militar. Ele sabe como que você faz para ser um paraquedista, um comando, guerra na selva, sabe como é a rotina na SpaceX, como é a rotina na ESA, na AFA, ele sabe tudo sobre concurso. Porém, o mais importante ele não sabe, que é o quê? Porque como se preparar, como fazer uma preparação eficiente para um concurso militar. Aliás, ele pode até saber a teoria, né? Ah, eu tenho que me organizar, ah, eu tenho que ter um bom local de estudos. Mas o principal ele não faz, que é aplicar isso na vida dele. Tem muito aluno que passa o dia inteiro vendo coisas sobre carreira militar na internet. E isso, às vezes, cria a falsa impressão de que ele está produzindo, porque ele sabe, ele assiste vídeo, ele assiste live. Eu lembro que tinha um aluno nosso, que inclusive ele foi aprovado na ESA no ano passado, só que ele continua estudando porque ele quer passar na SpaceX, né? E eu lembro que teve uma época do ano em que, cara, quando eu postava alguma coisa no Instagram, várias vezes ele era o primeiro a curtir, um dos primeiros ali a curtir, o primeiro a comentar. Toda live ele estava, cara, eu fazia live em outras páginas, em todas essas coisas, esses conteúdos. Ele estava lá presente. De vez em quando, eu via lá nos comentários dos nossos vídeos no YouTube, ele, altos papos com a galera. E aí, uma vez ele me mandou mensagem, eu perguntei, cara, que porra é essa, né? Você está o tempo todo aqui nas redes sociais? Quando é que você estuda? Eu dei uma chamada de atenção nele, um expor nele, tá? E eu lembro que ele parou, né? Nunca mais eu vi esse guerreiro. Nos stories, inclusive, eu lembro, que a gente consegue ver quem vê os nossos stories, né? Sempre ele estava lá presente, né? O tempo todo ele via os meus stories, aí eu falei pra ele, porra, o que é que você está fazendo na sua vida, cara? Desse jeito você não vai passar no concurso. E é isso que você tem que lembrar. Não adianta você ficar vendo conteúdo sobre carreira militar se você não está fazendo o principal, que é se preparar para as etapas do concurso militar. Você tem que se preparar principalmente para o exame intelectual, né? Português, matemática, aquilo que cai no seu concurso. E você tem que se preparar para as demais etapas também. No Elite 1000, né? Você deve saber. A gente faz com os nossos alunos exatamente uma preparação, assim, holística. A gente tem tanto a parte de preparação para o exame intelectual, com aulas, com aulas ao vivo, com exercícios, simulados e tudo mais. Mas a gente também se preocupa em orientar os nossos alunos para as demais etapas. Não adianta nada você ser aprovado no exame intelectual e reprovar no TAF. Ou então você não ser aprovado na expressão de saúde por uma besteira ou algo que você podia ter corrigido. Ou ainda você não ter inteligência emocional o suficiente, passar em tudo e pedir desligamento na adaptação. A gente trabalha isso com os nossos alunos. E é importante que você trabalhe isso, porque é isso que é importante para você. Lógico. Ah, tenente, eu gosto de vir aqui no seu canal, ver um vídeo, tem alguns outros canais que eu acompanho. É massa isso? É massa. Às vezes isso te dá uma motivação. Quantas vezes eu fiz uma live, eu fiz algum tipo de conteúdo, e a galera, porra, isso aqui me ajudou pra caramba, isso aqui me deu motivação para estudar. Legal. Porém, nem só de motivação vive o candidato, o concurseiro. Você tem que ter disciplina. Se você tira meia horinha do seu dia para ver alguns conteúdos produtivos ao longo do seu dia, ah, de manhãzinha ali, no meu horário de almoço, no final da manhã, e antes de dormir eu gosto de ver algumas coisas, beleza. Agora, se você passa duas, três, quatro, cinco horas, se você durante os seus estudos fica vendo esse tipo de conteúdo, isso não está sendo uma coisa produtiva para você. Você deixa de estudar para estar vendo esse tipo de conteúdo, não está sendo produtivo para você, né? Ah, mesmo que sejam conteúdos relacionados à carreira militar, você tem que ter a hora para consumir esses conteúdos. Eu nem estou falando de conteúdo rolha, aquele tipo de coisa que não serve para nada. Isso, meu amigo, você tem que abolir da sua vida, você tem que tirar, banir da sua vida. Mas conteúdos relacionados à carreira militar, eles são importantes? São, porém, no momento certo. Senão você vai ser só um entusiasta. Você vai ser aquele cara que, para o resto da vida, né, você sempre curtiu assuntos relacionados a militarismo e tudo mais, mas você nunca conseguiu ser aprovado, nunca conseguiu realizar o seu sonho. E no fim das contas, eu acho que é isso que você quer, né? Você quer ser aprovado no concurso militar. Você quer realmente ser o cara lá que está saltando de paraquedas, você quer fazer um curso operacional, você quer ser piloto de helicóptero, mecânico de aeronave, tá? Você quer viver isso. Você não quer só ficar curtindo a foto dos outros e você não quer somente ficar sonhando com isso, não é verdade? Então, cara, lembra disso que eu estou te falando. Mesmo esse tipo de assunto relacionado à carreira militar, tem que ter o horário certo para você consumir, beleza? E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, cara, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e não esquece que lá no nosso blog, no Elite1000.com.br barra blog, tem muito mais conteúdo lá, bem legal, produzido por mim, pelo Capitão Cacavo, pelo Coach Militar, pela Sargento Saloto. Lá no nosso blog tem todos esses conteúdos aí que podem te ajudar na sua preparação, beleza? Então, forte abraço, espero que você tenha gostado aí da dica. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.